Meu coração dói por ele e as reações da família à morte do menino que ficou preso em poço no Marrocos. Ryan Avram, de 5 anos, caiu acidentalmente em poço de 32 metros de profundidade. Morte trágica comoveu população local e de outros países. Assisto agora em Últimas Notícias. A morte do menino marroquino Ryan Avram, de 5 anos, preso durante 5 dias no fundo de um poço de 32 metros de profundidade no Marrocos, colocou o país de luto e sensibilizou a população local e de outros países. O menino foi retirado do poço neste sábado, 5, mas após o resgate foi constatado que a criança estava morta. O drama humano e os 5 dias de esforços ininterruptos foram observados pelo mundo todo. Membros da família do menino foram vistos soluçando perto do local do acidente após a confirmação da morte. Meu coração dói por ele, disse a tia de Ryan, a tico a Avram. O próprio rei do Marrocos comunicou oficialmente o final trágico. Após o acidente trágico que custou a vida do menino Ryan Avram, sua majestade, o rei Mohamed VI, telefonou para os pais da criança, informou o gabinete real do Marrocos. Os pais de Ryan foram vistos recebendo o telefonema do rei enviando suas condolências. A data do funeral ainda não foi definida, mas de acordo com a tradição muçulmana deve acontecer rapidamente. Também não há um relatório oficial sobre a autópsia do corpo do menino. Epílogo trágico. Tristeza e comoção em Marrocos, algo que despertou em todo mundo os valores da humanidade, afirmou neste domingo a imprensa local. Os pais do menino e centenas de moradores da região aguardavam perto do poço pelo fim do resgate. Nas redes sociais, a hashtag hashtag Save Ryan chegou a ser uma das mais acessadas. Milhares de pessoas foram até o local mostrar solidariedade e acampar ali, apesar do frio gelado da região montanhosa do Riff, a cerca de 700 metros de altitude, na pequena cidade de Tamorod, a 100 quilômetros de Sheffachouen, no norte do país. O trabalho dos socorristas levou quatro dias e envolvia o risco de um deslizamento de terra. O poço tinha apenas 45 centímetros de largura no topo e afunilava à medida que descia 32 metros até o fundo, onde Ryan estava preso, impossibilitando socorristas de descerem. Desde o anúncio de sua morte, no sábado à noite, as mensagens de solidariedade chegam de todos os cantos do mundo. O Papa Francisco elogiou o povo marroquino por se unir para tentar resgatar o menino e disse estar triste pelos esforços dos socorristas não terem sido bem-sucedidos. As pessoas se uniram como um todo para salvar Ryan, trabalharam juntas para salvar uma criança, disse o pontífice durante sua bênção semanal na Praça de São Pedro. Quero dizer à família do pequeno Ryan e ao povo marroquino que compartilhamos de sua dor. Escreveu no Facebook o presidente francês Emmanuel Macron. A coragem de Ryan permanecerá em nossas memórias e continuará nos inspirando. Escreveu no Twitter o meio de campo argelino 2C Milan, Ismael Benacer, junto a um desenho de um menino erguido ao céu por um balão. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.